Olá pessoal, eu sou o Juliano Cortes, engenheiro eletricista da Comando Engenharia e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como acessar o CLP da WEG, fazer um pequeno programa e fazer um download. Então vamos lá pessoal! Eu estou aqui na tela, eu estou aqui no meu computador e eu tenho aqui o Clique Editor. Então se você entrar no site da WEG e buscar pelo Clique Editor, é o programa que a gente usa para programar esse CLP. O meu CLP é o CLW-02-12-HRD. Então se você procurar no site da WEG por esse CLP, você vai ver lá que você tem o download desse programa chamado Clique Editor. Como que eu faço para fazer o acesso ao CLP? Então eu utilizo o cabo de programação. Então está aqui, esse é o cabo de programação, tem que adquiri-lo e ele liga na porta USB do computador. Então está aqui, vou ligar a USB no computador, vou ligá-lo na porta dele, na sua porta de programação. Bom, tem também que fazer o download do driver do cabo. Então lá no site você tem o download do Clique Editor, que é por onde faz a programação e tem também o download do cabo. Cliquei duas vezes aqui no Clique Editor, vai abrir essa janelinha. Eu tenho duas opções, ou eu programo em Leather ou eu programo em Diagrama de Blocos. Vamos fazer aqui um programinho Leather. Quando eu clico, vai aparecer uma telinha de Leather, uma tela aqui, eu clico aqui em Novo Arquivo e defino meu hardware. CLW02-12-HRD. Então eu venho aqui, CLW-12-HRD, e eu tenho uma expansão. Venho aqui e coloco uma expansão. Ele me abre essa janela. Eu vou fazer um programinho aqui muito simples. Aqui eu tenho um contator, que eu poderia ligar o motor em partida direta. Então eu vou fazer aqui um liga e desliga. E uma chave local, local remoto. Ou seja, eu só vou conseguir partir o motor se essa chave estiver na posição de local. Então eu venho aqui, coloco aqui que a minha I1, que é meu botão verde, parte o motor. E vou falar que a minha I2, normalmente fechada, é o meu desliga. Isso é um selo lógico. E vou condicionar a posição da minha chave local remoto, I3. Então, para a esquerda é I3, para a direita é I4. Então se tiverem I3 é local e I4 é remoto. E vou aqui atuar na minha contatora, que está na minha Q4, que é essa luz azul. A luz azul simboliza o motor. Q4 vai atuar no meu contator. E Q4 vai fazer o selo por aqui. É um programinha simples. Eu tenho aqui porta Z, porta Z, é bem conceitual. Então está aqui pessoal, isso aqui é um leder de um selo lógico. E aqui eu tenho um E, que seria uma pré-condição, um intertravamento, como quiser. Outra coisa importante, para eu acessar o CLP, o meu programa tem que estar enxergando a porta corretamente. Então, quando eu conecto o meu cabo USB aqui no computador, o computador fala, determine que porta que esse cabo está ligado. E aí o programa tem, na hora de fazer o download, ele vai buscar nessa porta. Como que eu faço para saber? Então, assim que eu conecto o meu cabo USB, como que eu sei em que porta que ele está conectado? Um jeito fácil de fazer é o seguinte. Você vai aqui no meu computador, botão direito, propriedades. Aí você clica em gerenciador de dispositivos. E ele vai te mostrar tudo que está conectado no computador. Eu venho aqui em portas. E eu tenho aqui, ó, USB para serial. Eu estou na CON7. Legal. Então, eu venho aqui agora em operação. E vem, mando conectar ao CLP. E aí eu vou falar aqui em que porta que eu estou. Porta 7. E clico em conectar. Ele já falou, conectado com sucesso. Então, o meu computador está conectado com o meu CLP. Então, agora para fazer o download, ou seja, jogar esse programa para o meu CLP, eu vou clicar aqui em inscrever. Dou yes. Estou fazendo o download. Escrevendo esse meu programa no CLP. Escrita ok. Mando para run. O que está acontecendo aqui? Olha só. Opa, eu já vi o erro no meu programa. Aqui é i2. E i2 é o desliga. Vamos escrever de novo. Estou fazendo a escrita do programa, que é o download. Upload é quando você puxa o programa do CLP para o seu computador. Então, está aqui. Estou conectado. E olha só. Aqui pela lógica, o meu botão normalmente fechado. Então, aqui a minha corrente imaginária passa. E a minha chave i3 está possibilitando eu operar o meu contator. Se eu mudar a minha chave de posição, eu não consigo. Então, eu posso apertar o meu botão de liga. Olha só aqui na lógica. Aqui não vai acontecer nada. Se eu passar a minha chave agora a local, ele vai ficar roxo aqui. Ou seja, eu posso comandar. Então, apertei. O meu contator atuou. A luz azul que simboliza o motor atuou. Com partida direta. Então, está aqui. Q4 foi atuada e selada por ela mesma. Eu tenho aqui um selo lógico. Como que eu desligaria esses aqui? Se eu mudar a minha chave de posição ou se eu apertar o desliga? Então, eu apertei o desligo aqui. Desliguei o meu motor. Vou ligar de novo. Desligo. Esse programa poderia ser depurado. Em vez da chave desligar o motor, se eu mudar de posição pelo meu programa, eu desligaria o motor. Está lá. Não faz sentido isso. Mas, isso foi só para apresentar aqui como que eu faço um download para o CLP. Então, pessoal, o que eu queria mostrar nesse vídeo era isso. Curtam esse vídeo. Inscrevam-se no nosso canal. Façam seus comentários. Peçam vídeos. Estão aqui para poder trabalhar juntos. E vai ser um prazer responder os seus comentários. Um grande abraço a todos. E até o próximo. Um grande abraço ao canal. Amém.